Todos os corpos encontrados serão encaminhados para o Instituto de Identificação aqui em Goiânia. Os exames devem, além de identificar as pessoas, também encontrar alguma prova que possa esclarecer como aconteceram as mortes. Uma das grandes dificuldades agora é justamente fazer a identificação desses corpos que foram encontrados, porque todos já estão bastante danificados. Aqui ao meu lado, o Ricardo Matos, ele que é superintendente adjunto da Polícia Técnico-Científica em Goiás, que vai nos explicar, Ricardo, como que é feito o trabalho de identificação nessa situação? Em razão do grau de carbonização das vítimas, não vai ser possível a identificação por meio das impressões digitais, que é a via primária pelas quais, ou pela qual nós tentamos esse procedimento. Então, em razão disso, nós vamos ter que partir para a análise das arcadas dentárias e temos para estar uma equipe especializada aqui na capital, em Goiânia, que opera justamente com análise, com exames em vítimas carbonizadas, bem como orçadas também. E se não for possível, via a terceira forma de identificação, qual seja a do DNA. Agora, Ricardo, é possível se dizer, depois de todos esses exames, de qual foi a causa da morte de cada uma dessas pessoas? É uma das respostas pelas quais nós vamos atuar. Então, nossas equipes, além de tentar proceder à identificação de cada uma das vítimas, também vai atuar no sentido de detectar, de registrar e tentar interpretar qualquer sinal característico de lesão, qualquer sinal que indique ou que contribua com as investigações, para esclarecer também como se deu a morte de cada uma delas. Se foi em razão da chama, se foi em razão de outra forma, qualquer antecedente ao próprio incêndio, enfim, que possa trazer luz para esse caso tão importante. Ricardo, nós estamos falando de quanto tempo desse trabalho ser concluído e esses corpos, de fato, identificados. Bem, a identificação, principalmente por meio de DNA, ela depende da análise comparativa, material dos familiares, e esse material já está em poder da Polícia Científica do Estado de Goiás, o que agiliza de sobremaneira os trabalhos. Então, nós temos ainda a expectativa de uma semana, uma semana e meia, também em razão da própria degradação do DNA, que, como um material biológico, como outro qualquer, também sofre a ação das chamas e também se deteriora bastante. Então, em razão dessa dificuldade, nós temos uma ação mais demorada por parte de nossas equipes, em que pese todo o empenho dos peritos criminais e demais integrantes da Polícia Científica Goiana. Ricardo, você falou que os corpos vão ser trazidos para a Goiânia. Por que essa necessidade de ser na capital? Em razão da nossa equipe especializada na análise, na perícia, tanto de ossadas quanto de vítimas carbonizadas, está alocada justamente na capital. Nós operamos com unidades regionais em todo o Estado. Todos os municípios do Estado de Goiás estão cobertos por uma das unidades de Polícia Científica. Inclusive, foi uma unidade regional a responsável pelo primeiro atendimento, foi a nossa unidade de Lusiânia. Todavia, em que pese a alta capacitação de nossos servidores policiais, peritos, médicos, legistas, entre outros, há, em casos mais complicados, mais complexos, como esse, o emprego, a aplicação de equipes especializadas, como há no caso aqui, se chama SAFOL, que opera no Instituto Médico Legal de Goiânia. Obrigado, Ricardo. E a gente espera, como toda família nesse instante, justamente pela resposta que vai vir depois desse trabalho feito pela Polícia Técnico-Científica em Goiás. Claro que é uma exigência e, naturalmente, uma cobrança da família, como o próprio Ricardo trouxe. Existe um tempo para isso, mas o trabalho vai ser feito. Um momento de muita dor, uma tragédia. E agora a gente espera que, o quanto antes, essa família e a própria sociedade possam ter uma resposta sobre esse caso bárbaro. E, claro, assim que as respostas surgirem, a gente vai trazer para você aqui, que nós estamos acompanhando de perto, esse caso misterioso. E, claro, assim que as respostas surgirem, a gente vai trazer para você aqui, que nós estamos acompanhando de perto, esse caso da família e a gente vai trazer para você aqui, que nós estamos acompanhando de perto, esse caso da família e a gente vai trazer para você aqui.